Em teu altar, eu me prostro, Senhor Em oração, em suplicar e louvor A ti, Senhor, eu levanto a minha alma Faz-me saber teus carinhos, Senhor Dá-me calma Amor, que te abates minha alma Porque te perturbas dentro em mim Espera, espera, espera Um novo cântico vem aí O choro pode durar uma noite Mas no amanhã a alegria me dá Espera, minha alma, espera Aqui é pra ti, Deus tudo proverá Uma coisa disse Deus Suas leves a ouvir O poder perdi-se a Deus O poder é dele, sim, é dele o poder É dele, é dele Descansa, minha alma, descansa E é dele, sim, é dele o poder Ainda que a terra se mude Ainda que os mortos se transportem para o meio dos mar É dele, sim, é dele o poder Ainda que os mortos se afalem pela sua braveza É dele, sim, é dele o poder Deus está no meio dos mar Deus está no meio dela Não será abalada Deus está nele As nações se graveceram Os reinos se morreram Deus está nele Ele levantou sua voz E a terra derreter Deus está nele O Senhor dos exércitos está conosco Deus me chafó É o nome do refúgio Aleluia Vinde e contemplai as obras do Senhor Deus está nele Que desola sustem Feito na terra Deus está nele Ele vai cessar a guerra Até o fim da terra Ele quebra o arco Corta a lança Queima os carros do fogo Aqui é Taibus E sabei que eu sou Deus Espera nele Serei exaltado Entre as nações Serei exaltado Sobre a terra O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Japão É o nosso refúgio Espera nele É o nosso refúgio Ele será feliz Ele será feliz E então Você gosta e você faz Junta ao povo Gideão Chegou a hora de lutar Grande vai ser a escolha Os covardes e medrosos Do caminho irão voltar Junta ao povo Gideão Eu vou marcar a tua história Te darei o livramento Pois somente com trezentos Eu te darei vitória Trinta e dois mil Era a quantidade de homens apostos Para pelejar Aparentemente todos corajosos Preparados para lutar Porém há momentos que Deus resolve Agir diferente E o Senhor disse a Gideão Ainda tem muita gente E disse o Senhor a Gideão Muito é o povo que está contigo Para eu dar os midianitas em tuas mãos A fim de que Israel não se glorie contra mim Dizendo a minha mão A minha mão me livrou A pregou a coisa agora Os ouvidos de todo o povo Dizendo Os covardes e medrosos Voltem Então o povo ouviu E começou a voltar Um, dois, dois, tira... Voltaram Vinte mil Porém há momentos que Deus Quer agir diferente E o Senhor dizia, Gideão, ainda tem muita gente E disse o Senhor a Gideão, faz descer o povo as águas E ali os provarei, que há de ser que aquele que eu te disser Esse irá contigo, esse contigo irá Porém todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender Que havia um segredo de Deus, na forma que o povo agora ia beber Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, este serviria Porém quem baixasse perdendo atenção, este voltaria E o segredo de Jeová, naquele momento Era escolher entre os trinta e dois mil, somente trezentos Mas trezentos com buzinas, trezentos com cântaros, trezentos com forças, trezentos com fogo Trezentos que obedecem, trezentos corajosos, trezentos verdadeiros, trezentos valorosos Porque Deus quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia Manda quebrar o cântaro e toca as buzinas Não tente entender o trabalhar de Deus Se o resultado é vitória, 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 vitória Deus está dando um livramento E o resultado é vitória, 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 vitória Se trezentos que eu não quero, Deus usa os trezentos Mas trezentos com buzinas, trezentos com cântaros, trezentos com forças, trezentos com fogo Trezentos que obedecem, trezentos que obedecem, trezentos corajosos Trezentos verdadeiros, trezentos valorosos Se trinta e dois mil não querem ir, Deus usa os trezentos Aleluia, aleluia, aleluia do povo de Deus Quem é este moço aí, que o governo vai assumir, quem ele é Nunca ouvi por aqui dele, eu nunca ouvi, esse tal de José Alguém me fale por favor, quem conhece este moço, venha me contar E se aproxima alguém, que informação me tem E começa a me falar Quem olha pra este moço, não imagina que um dia ele foi traído Foi jogado na cisterna e esquecido Foi vendido como escravo, a casa de potifado Quem olha pra este moço, não imagina que um dia ele foi tentado E por não ter cedido foi caluniado E em uma cela fria de uma prisão, foi parar Quem olha pra este moço, não imagina quantas vezes já chorou De saudades do seu pai, que ele deixou Falo isso porque fui seu companheiro Lá na prisão, alguém teve um sonho e ele interpretou Quando o meu sonho pra mim se falou Você voltará ao palácio, você voltará ao palácio outra vez Como um campeiro Mas é sim, é sim Quem olha pra você, como estás agora Não sabe nem um terço da sua história Acha que você venceu por coincidência Mas você tem a marca Quem ganhou no dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo do que ser infiel E traz no seu topo as marcas da experiência Chore, se humilhe e desça ao cor Vai insistindo, um dia chorando Outro dia sorrindo Mas deixe rastros de azeite em tua trajetória Ande, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso te acontecer Deus vai te coroar tua grande vitória Mas é sempre assim Quem olha pra você, como estás agora Não sabe nem um terço da sua história Acha que você venceu por coincidência Mas você tem a marca Que ganhou no dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo do que ser infiel E traz no seu topo as marcas da experiência Chore, se humilhe e desça ao cor Vai insistindo, um dia chorando Outro dia sorrindo Mas deixe rastros de azeite em tua trajetória Ande, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso te acontecer Deus vai te coroar tua grande vitória Tua grande vitória Tua grande vitória Tua grande vitória Aconteceu, aconteceu Um grande reboliço ali aconteceu Eu não acreditava, mas aconteceu Eu não sei explicar, só sei que aconteceu Aconteceu, aconteceu Quando eu profetizava, sim, aconteceu O sobrenatural, o incompreensível O que era totalmente impossível Aleluia, aleluia, sim, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aconteceu Veio sobre mim a mão do Senhor E me levou em espírito e me colocou No meio de um vale de ossos secos Secos Sequíssimos E disse-me, filho do homem Poderão reviver estes ossos Ah, eu disse, Senhor Tu sabes Só tu sabes E ele me disse Profetiza sobre estes ossos E diz-lhe, aos seus secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos Eis que parei E trai em vós o meu espírito E vivereis E sabereis Que eu sou o Senhor Então profetizei Como ele me deu ordem E ouviu um reboliço E ouviu um ruído Meu Deus Como pode ir Cada osso se juntava Cada osso se encaixava Enquanto o vento soprava Tudo se organizava Foi aparecendo o nevo Foi aparecendo a carne Em seguida veio a pele E o corpo se formava Porém faltava vida Mas quem na vida ali estava E me disse Profetiza o Espírito Profetiza o Filho do Homem E diz ao Espírito Assim diz o Senhor Jeová Vem dos quatro cantos O Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam E profetizei Como ele me deu ordem E entrou neles o Espírito Entrou neles o Espírito E se pus eram de paz E levantou-se a mim Um tão grande exército Que eu pude ver De perto Tão grande é o meu Senhor Este é o Deus que eu conheço Que dá vida a osso e sete Mas reporriu surda a terra Ele é o mesmo Não mudou Quando o homem diz Não pode Isso aqui não adianta Isto é causa perdida Tua história terminou Te um vale Deus Os cegos podem voltar a ouvir A voz do profeta E ainda pode levantar dali Porque é impossível, irmão Deus é Deus Recebe então Teu milagre E hoje é a fim Este é o Deus que eu conheço Que dá vida a osso e sete Mas reporriu surda a terra Ele é o mesmo Não mudou Quando o homem diz Não pode Isso aqui não adianta Isto é causa perdida Tua história terminou Te um vale Deus Os cegos podem voltar a ouvir A voz do profeta E ainda pode levantar dali Porque é impossível, irmão Deus é Deus Recebe então Teu milagre E hoje é a fim Ele é Deus Ele é Deus E também pode ir Para o interesse E oốc do profeta A luz do profeta E o que é a fim E as pessoas Teu milagre E as pessoas Longe dos pais e dos que diziam ser amigos. Se viessem a cidade teriam que avisar. Enquanto isso a fome assolava em São Maria. Pois os sírios cercavam a cidade com furor. Mas em meio a toda esta calamidade. Quatro leprosos no meio do nada. Deus levantou. E disseram uns aos outros vamos até o arraial. Sabe Deus o que irá nos acontecer. Se ficarmos aqui ou se formos até lá. Pra todo efeito nós vamos morrer. E começaram a baixar indo para o arraial. E Deus os sírios confundiu. Eram só quatro leprosos. Mas o som de um grande exército no arraial se ouviu. Para cumprir o que Deus falou. Que alimento ia chegar a essa Maria. Enquanto os quatro leprosos na chamão. Os sírios fugiam. Ande mesmo na diversidade. Ande mesmo sem ter forças pra seguir. Ande postei mistério no barulho dos teus pés. A cada passo que você dá o inimigo vai fugir. Tem mistério no barulho dos teus pés. Tem vitória a cada passo que você dá. Tem o revolício acontecendo no arraial. Por isso não pare em caminho. E seu vitória te dará. Tem mistério no barulho dos teus pés. Tem vitória a cada passo que você dá. Tem o revolício acontecendo no arraial. Por isso não pare em caminho. Teus vitória te dará. Eram somente quatro leprosos esquecidos. Esquecidos. Mas foi através dos quatro leprosos. Que Deus acogentou o inimigo. Deus acogentou o inimigo. Deus acogentou o inimigo. Eram somente quatro leprosos. Eram sem22. Deus acogentou o inimigo. Me sadiu entre você e grandão. Am tempo com bem. Eu tentei do meu jeito, pensei assim Este é o meu projeto, eu sei, vou me dar bem E segui meu caminho, um castelo ergui Tudo era colorido em volta de mim Mas não fui muito longe, logo percebi Não passava de um sonho, era ilusão E ainda bem que acordei, há tempo de voltar Queria longe do meu pai, não dá pra continuar Vou pedir seu perdão, eu vou recomeçar Recomeçar Eu não vou dar ouvidos pra o que vão falar Sou eu quem mais preciso, eu vou me humilhar Descer ao pó, eu quero seu perdão Quero voltar ao primeiro amor Ser chamado de seu filho já não é mais um direito meu Mas serei muito feliz Se pelo menos me aceitares Como simples servo de Deus Simples servo de Deus E o pai vendo de longe Correu, abraçou e beijou E disse Trazei depressa o melhor vestido e vestido E põe o anel em sua mão e a barca de seus pés E trazei o bezerro sedado Ficou loucos e alegremos Porque esse meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado Aleluia O pai te espera, é mesmo assim Volta depressa, humilha-te Ele quer dar de volta o que você perdeu Quer se chamar de filho e quer ser o teu Deus Chegou o tempo de recomeçar Não fique assim a mendigar Não abra mão do que é teu Levante agora e volta para o teu lugar Recomeçar Eu não vou dar ouvidos Pra ouvir ou falar Sou eu que mais preciso Eu vou me humilhar Terceira o pão Eu quero o seu perdão Amor Eu quero o seu perdão Ao primeiro amor Ser chamado de seu filho Já não é mais um direito meu Mas serei muito feliz Mas serei muito feliz Se pelo menos me aceitares Como um simples servo Deus Recomeçar Como um simples servo Deus Como um simples servo Deus Eu quero o seu perdão Eu quero o seu perdão Eu neste que até o vento e o mar lhe obedecem Que ordena e o milagre acontece Quem é este? Que homem é este? Que água em vinho ele pode transformar Que uma multidão ele consegue alimentar Com apenas cinco pães e dois peixinhos Que homem é este? Que anda sobre as águas do mar Que o morto ele faz ressuscitar Depois de quatro dias sepultado Dizem que este homem é um filho de José Aquele cafeteiro lá de Nazaré Um homem igual a este ninguém jamais conheceu Que homem é este? Eu era um publicano enganador Mas este homem a minha vida transformou Entrou em minha casa e tudo novo se tornou Lázaro tem algo deste homem para nos contar Em toda história nunca se ouviu falar Que o morto já de quatro dias que o morto já de quatro dias reviveu Eu sei que o morto já de quatro dias que o morto já de quatro dias se tornou Eu sei que o morto já de quatro dias que o morto já de quatro dias se tornou Não sei mais pois eu sou o primeiro e o último Eu sou aquele que o morto já de quatro dias que o morto já de quatro dias se tornou Eu sei que o morto já de quatro dias se tornou Jesus é o nosso grande intercessor Jesus é o nosso grande intercessor Jesus é o advogado desta igreja Jesus é o que o morto já de quatro dias se tornou Jesus é o que nos libertou da morte Jesus é o que nos deu a nossa sorte Jesus é o que nos garante a vitória Jesus é a ele a honra, a ele a glória Jesus é a pedra angular Jesus é o que nos garante a vitória 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 Amém Ó meu Senhor Aos Teus pés estou Preciso tanto Te confessar És meu consolador Então mais uma vez Vem me escutar Sabes o desejo que há em mim Que é Te servir Na alegria ou na dor Mesmo Se o dinheiro me faltar A figueira não brotar Confiarei somente em Ti Escuta-me Consola-me Conheces tudo o que há Dentro de um coração Reveste-me E enche-me Vai vir mais graça Poder e unção Se não for pra Te adorar Pra que eu nascer Se não for pra Te servir Pra que viver Se o meu fôlego de vida É o Senhor Eu só quero viver Pra o Teu louvor Mas se não for pra Teu louvor Se não for pra Teu louvor É o Senhor Eu só quero ir Escuta-me, consola-me Conheces tudo o que há dentro de um coração Reveste-me e enche-me Dá-me mais graça, poder e um chão Mais um chão, mais um chão, Senhor Se não for pra te adorar, pra que eu nasci? Se não for pra te servir, pra que eu viver? Se o meu pólego de vida é o Senhor Eu só quero viver, pra o teu louvor Pra o teu louvor, pra o teu louvor Eu só quero viver, Senhor Pra te adorar, meu Pai Se não for pra te servir, eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci, nasci pra te adorar, Senhor Pra te exaltar, meu Pai Recebe, ó Deus, o meu louvor A minha gratidão O Senhor me criou, o teu louvor Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar Jesus ia saindo da Judeia Para a Galileia, mas passou em São Maria Cidade que, por muitos, rejeitada Um dos judeus jamais falava com alguém daquela cercania Mas Jesus chegou ao poço de Jacó E ele ali estava só, já cansado de andar De repente, isso quase ao meio-dia Das bandas de São Maria Vem alguém a se aproximar Era uma mulher que ali vinha buscar água Todo dia, ela chegava pra o seu cantar o encher E Jesus, com a intenção de lhe salvar Começou a lhe falar Mulher, dá-me de beber E a mulher rapidamente respondeu Como sendo um judeu Me dirige da palavra Judeus e samaritanos não se falam Como fez-me ter de água E Jesus só escutava E Jesus disse, chama-nos Que estão contigo atrás Aqui o teu marido E a mulher se assustou Percebendo que Jesus era profeta Lhe falou a coisa certa Não tenho marido, ó Senhor E Jesus disse, respondeste Muito bem, te mexe, sim E o que fez agora não é teu E a mulher maravilhada Como aquilo creu que ele era o Cristo O Messias, o Filho de Deus E a mulher vibrando de felicidade Saiu gritando na cidade Minha gente, venha ver Um homem que eu conheci agora Ele contou a minha história Sem minha vida conhecer E muitos creram e viram Que o caso é sério Aceitaram o Evangelho Coisa extraordinária E Jesus transformou Uma pecadora Numa mulher vencedora A primeira missionária O meu Jesus Ele não faz acepção Mas com amor Desvinde a mim Todos me afiçados e oprimidos Ainda que sejas no profundo Lama sal Pelo mundo Rejeitado Sem valor Sem um amigo Ele é a alma Que sacia Tua sede Então faz alto E ele esquece Vida mais no coração Pois por ele Pra ele Com ele E a ele Perce o poder Na transformação O poder Perce o poder O poder Na transformação O poder A transformação O poder A transformação Pai, eu vim aqui pra gente conversar Pai, preciso muito, muito te falar Pai, eu não mereço que tu venhas me escutar É tua bondade, é o teu amor que me permite entrar No teu santuário, pois o véu já foi rasgado por ti lá na cruz Choro, clamo, peço, imploro É no nome de Jesus Preciso de força pra lutar Preciso de graça pra orar Preciso de um som pra cantar Preciso de fé pra continuar Preciso de calma pra esperar Pelo teu agir e o teu trabalhar Preciso, Senhor, da tua presença Pra no céu chegar Preciso, Senhor, da tua presença E eu sei Mas às vezes sinto medo Te peço mais uma vez Fica comigo, Senhor Sem ti não posso viver Nunca me deixe só Nem um minuto sequer Sem ti eu sou Barco das ondas Sem lembre e sem direção Por isso eu peço, meu Deus Eu te rogo Vem segurar Minha mão Contigo, ó Deus Eu vou vencendo, vencendo eu vou Contigo, ó Deus Enfrento o perigo Sou mais do que vencedor Quando tudo parece perdido A esperança parece perdido Eu sinto a voz bem pertinho Dizendo Não temas, estou aqui Contigo, ó Deus Eu vou vencendo, vencendo eu vou Contigo, ó Deus Enfrento o perigo Sou mais do que vencedor Quando tudo parece perdido E a esperança parece ter fim Ouço tua voz bem pertinho Dizendo Não temas, estou aqui Ouço tua voz bem pertinho Dizendo Não temas, estou aqui Estou aqui Não temas, estou aqui Estou aqui Estou aqui Obrigado.